Conto um conto apresenta De Howard Phillips Lovecraft Horror em Downish Narração Marcelo Fávaro Parte 8 Capítulo 8 Nesse meio tempo Uma fase mais silenciosa Porém ainda mais pungente do horror Desenrolava-se por trás da porta fechada De um cômodo Um cômodo forrado de livros em Harkon O curioso relato ou diário manuscrito de Wilbur Wadley Entregue à Universidade do Miskatonic para a tradução Havia causado muita preocupação e perplexidade Entre os especialistas em línguas antigas e modernas O próprio alfabeto em que o texto vinha escrito A despeito de certa semelhança com o árabe usado na Mesopotâmia Era absolutamente desconhecido a todos os especialistas disponíveis A derradeira conclusão dos linguistas foi Que se tratava de um alfabeto artificial Com os mesmos efeitos práticos de uma cifra Embora nenhum dos métodos em geral empregados no deciframento criptográfico Conseguissem fornecer qualquer pista Nem mesmo quando aplicados aos diversos idiomas que o autor pudesse ter usado Os livros antigos encontrados nas habitações de Wadley Embora despertassem profundo interesse E por vezes prometessem abrir novas e terríveis linhas de pesquisa Para filósofos e os demais homens de ciência Não ofereceram nenhum auxílio Um dos exemplares Um tomo pesado com fivela de ferro Era escrito em outro alfabeto desconhecido De moldes totalmente diferentes Que acima de tudo Lembrava o alfabeto sânscrito O velho caderno foi enfim entregue aos cuidados do Sr. Armitage Não por conta do peculiar interesse que nutria Em relação aos assuntos ligados a Wadley Mas também por conta da ampla formação linguística E dos conhecimentos que detinha sobre as fórmulas místicas Da antiguidade e da idade média Armitage imaginava que o alfabeto usado pudesse ser um artifício esotérico Empregado por certos cultos proscritos que remontam a tempos antigos E mantém muitas formas e tradições dos magos que habitavam o mundo sarraceno Essa questão no entanto não era considerada vital Uma vez que seria desnecessário conhecer a origem dos símbolos Se conforme imaginava Estivessem sendo empregados como uma cifra em uma língua moderna Armitage acreditava que, em virtude do grande volume de texto envolvido O escritor dificilmente teria se dado o trabalho de usar um idioma que não fosse o próprio A não ser, talvez, em certas fórmulas e encantamentos Assim, atacou o manuscrito com a suposição preliminar De que a maior parte do texto estaria em inglês Devido ao fracasso dos colegas O Dr. Armitage sabia que a charada era profunda e complexa E que nenhuma resolução simples deveria ser tentada Durante todo o fim de agosto Preparou-se com a sabedoria acumulada sobre a criptografia Explorando todos os recursos da própria biblioteca E penetrando noite após noite nos segredos arcanos Do Poligrafia de Tritêmio Do De Furtivis Literarum Nots De Jean-Baptiste Porta E do Traité de Chifres de Vigenerere E do Criptomensis Patefacta de Falcone Dos tratados do século XVIII Escritos por Dave e Ticknes E de obras escritas por autoridades modernas no assunto Como Blair, Von Mater e Cryptographic de Clubber Intercalou o estudo desses livros com ataques ao manuscrito E passado algum tempo convenceu-se de que Estava lidando com o mais sutil E o mais engenhoso de todos os criptogramas Em que diversas listas separadas de caracteres correspondentes São dispostas como em uma tabela de multiplicação E a mensagem constrói-se a partir de palavras-chave Conhecidas somente pelos iniciados Os especialistas antigos mostraram-se bastante mais úteis do que os modernos E Amiteis chegou à conclusão de que o código do manuscrito Era de uma antiguidade tremenda Sem dúvida transmitida graças a uma longa tradição de exploradores místicos Por muitas vezes tinha a impressão de estar prestes a pôr tudo em claro Mas de repente via-se frustrado por algum obstáculo imprevisto E então com a chegada de setembro As nuvens dispersaram-se Certas letras usadas em certas partes do manuscrito Se revelaram de maneira definida e inconfundível E tornou-se evidente Que o texto era de fato em inglês No entardecer do dia 2 de setembro O último grande obstáculo foi transposto E o Dr. Amiteis pôde ler pela primeira vez Uma passagem completa dos anais de Wilbur Watley Era na verdade um diário Como todos haviam imaginado E estava vazado em um estilo Que evidenciava a mistura de erudição oculta E o analfabetismo do estranho ser que havia escrito Uma das primeiras passagens longas a serem decifradas Uma anotação feita no dia 26 de novembro de 1916 Revelou muito surpreendente e inquietante A Armitage lembrou Que tinha sido escrita por uma criança de 3 anos e meio Que mais parecia um rapazote de 12 ou 13 Abre aspas Hoje aprendi o Aclo Para o Sabaoth Dizia Mas não gostei Porque é respondido a partir da colina e não do céu A coisa no andar de cima Está mais à minha frente do que eu tinha imaginado E não deve ter muito cérebro da terra Atirei em Jack O cole de Ellen Hutchin Quando ele tentou me morder E Ellen disse que me mataria se tivesse coragem Acho que não O voo me fez repetir a fórmula de Du na noite passada E acho que vi a cidade interior E os dois polos magnéticos Pretendo ir para esses polos quando a terra estiver limpa Se eu não conseguir fazer a fórmula de Du Hinnag funcionar As criaturas do ar me disseram no Sabá Que ainda faltam anos para que eu possa limpar a terra E acho que o voo já vai estar morto Então eu preciso aprender todos os ângulos dos planos E todas as fórmulas entre N e Nigger As criaturas siderais vão me ajudar Mas não podem assumir um corpo físico sem sangue humano A coisa no andar de cima parece que vai ser do tipo certo Eu consigo ver um pouco Quando faço o sinal voo orixiano É parecido com as criaturas da noite de Walpurgs na colina O outro rosto pode esmarecer um pouco Tenho curiosidade de saber qual vai ser a minha aparência Quando a terra estiver limpa E não houver mais nenhum ser vivo A criatura que veio com o Aclo Sabaut Disse que eu posso ser transfigurado E que ainda resta muito trabalho a fazer Fecha aspas Pela manhã o Dr. Armitage estava soando frio de terror E em um verdadeiro frenesi de concentração Não havia abandonado o manuscrito por um instante Passou a noite inteira sentado à mesa sobre a luz elétrica Virando página atrás de página com as mãos trêmulas O mais rápido que conseguia decifrar do texto críptico Telefonou nervoso para dizer à esposa que não iria para casa E quando ela levou-lhe o café da manhã Mal conseguiu engolir um bocado Durante o dia inteiro Dr. Armitage leu Às vezes fazendo pausas enlouquecedoras Quando a reaplicação da complexa chave do criptograma Fazia necessária Levaram-lhe o almoço e o jantar Porém não conseguiu comer mais do que uma fração ínfima de cada um No meio da noite seguinte Tirou um cochilo na cadeira Mas logo acordou de uma teia de pesadelos quase tão horrenda Quanto as verdades e ameaças à existência da humanidade Que havia descoberto Na manhã do dia 4 de setembro O professor Rice junto com o Dr. Morgan Insistiram em vê-lo em seguida E em seguida saíram pálidos e trêmulos Naquela noite o Dr. Armitage foi para a cama Mas dormiu um sono intranquilo E na quarta-feira, o dia seguinte Voltou ao manuscrito E começou a tomar notas copiosas Tanto do trecho em que trabalhava Quanto dos trechos já decifrados E durante a madrugada dormiu um pouco Em uma poltrona no escritório Porém, mais uma vez Tornou ao manuscrito antes do amanhecer Pouco antes do meio-dia O Dr. Wartwell Fez-lhe uma visita E insistiu que parasse de trabalhar Armitage se recusou Alegando que terminar a leitura do diário Era de suma importância E dizendo que num momento oportuno Haveria de explicar tudo E naquela noite, assim que escureceu Terminou o exame do terrível volume E deixou-se afundar na cadeira exausto A mulher, ao servir o jantar Encontrou-o em estado semi-comatoso Mas Armitage estava consciente o bastante Para alertá-la Com um grito estridente Quando viu seu olhar correr na direção Das notas que havia tomado Depois de se erguer Juntou os papéis abiscados E selou-os em grande envelope Que no mesmo instante Guardou no bolso interno do kazako Teve forças suficientes Para voltar para casa Mas a necessidade de assistência médica Era tanta Que o Dr. Wartwell Foi chamado no mesmo instante Quando o médico o pôs na cama O paciente conseguia apenas repetir Mas o que podemos fazer em nome de Deus O Dr. Armitage dormiu Mas sofreu com delírios intermitentes No dia seguinte Não ofereceu nenhuma explicação A Wartwell Porém Nos momentos de maior lucidez Falava sobre a necessidade absoluta De uma longa conferência Com o Rice e com o Morgon Os devaneios mais fantasiosos Eram muito impressionantes Incluíam apelos frenéticos Para que se destruísse alguma coisa No interior de uma casa Pregada com tábuas E referências fantásticas A um plano de extermínio De toda a raça humana E de todas as formas de vida animal E vegetal da Terra Por parte de terríveis seres ancestrais De outra dimensão Gritou que o mundo estava em perigo Uma vez que as coisas ancestrais Desejavam arrancá-lo da órbita E arrastá-lo para longe do sistema solar E do cosmo material Em direção a outro plano Ou outra fase da entidade De onde havia se afastado Vigintilhões de eons atrás Em outros momentos Pedia que lhe trouxessem O temível Necronômico E o da Emonolatreia De Remigios Nos quais tinha esperança De encontrar alguma fórmula Para conter o perigo conjurado Eu preciso detê-los Precisamos detê-los Gritava Os Wotley queriam Abrir uma passagem para eles E o pior ainda está por vir Diga a Rice e Morgan Que precisamos tomar alguma providência É um tiro no escuro Mas eu sei Eu sei preparar o pó Ah coisa Não se alimenta desde o dia 2 de agosto Quando Wilbur veio morrer aqui E nesse ritmo Mesmo aos 73 anos Armited tinha um físico robusto E curou o distúrbio com uma boa noite de sono Sem apresentar nenhum sintoma de febre E acordou na tarde de sexta-feira Com os pensamentos lúcidos Mas também estava sóbrio Por conta de um medo insidioso E de um tremendo sentimento de responsabilidade Na tarde de sábado Sentiu-se apto a ir até a biblioteca Chamar Rice e Morgan para uma conferência E pelo restante do dia e da noite Os três homens torturaram os próprios pensamentos Com as mais desvairadas especulações E o mais desesperado debate Os livros estranhos e terríveis Foram retirados Às pilhas das estantes E dos locais de armazenagem seguros E fórmulas e diagramas foram copiados Com uma pressa febril em quantidade espantosa Não se percebia ceticismo algum Todos os três tinham visto O corpo de Wilbur Watley Estirado no chão em uma sala Daquele mesmo prédio E após essa experiência Nenhum deles tinha a menor inclinação Para tratar o diário Como o simples delírio de um louco Não houve acordo quanto à notificação Da polícia de Massachusetts E por fim A negativa prevaleceu Havia coisas que simplesmente Não podiam ser aceitas Por aqueles que não tivessem visto Como amostra Como de fato ficou claro Durante certas investigações subsequentes Tarde da noite A conferência chegou ao fim Sem ter estabelecido um plano claro Mas a MITG passou o domingo inteiro Comparando fórmulas E misturando químicos obtidos No laboratório da universidade Quanto mais se refletia Sobre o diário infernal Mais se via inclinado A duvidar da eficácia De qualquer agente material Na expressão Da entidade que Wilbur Watley Havia deixado para trás A entidade que ameaçava Toda a Terra E que Sem que tomasse ciência Estava prestes a ressurgir Dentro de algumas horas E a tornar-se O memorável horror De Downish A segunda-feira foi Uma repetição do domingo Para Dr. Armitage Pois a tarefa A que se dedicava Exigia Uma infinitude De pesquisas E experimentos Consultas mais aprofundadas Ao monstruoso diário Provocaram Diversas mudanças No plano Mas ele sabia Que mesmo assim Haveria uma grande imagem De incerteza Na quinta-feira Já havia estabelecido Em uma linha de ação Uma linha de ação Bem definida E planejava fazer Uma viagem A Downish Dentro de uma semana Porém Na quarta-feira Veio o grande choque Escondido em um canto Do Harkand Advest Havia Uma pequena peça satírica Da Associated Press Falando sobre O monstro colossal Que o Whisky Destilado Ilegalmente Em Divers Havia criado A Armitage Estupefato Conseguiu apenas Telefonar Para Rice E para Morgan Os três Discutiram Noite adentro E no dia seguinte Foi um redemoinho De preparativos A Armitage Sabia Que estava se envolvendo Com poderes terríveis Porém Não via Outro modo De cancelar O envolvimento Ainda mais profundo E maligno A que outros Haviam se prestado Antes dele Fim da parte 8